Agora é a hora do paieiro Chama seu amigo Noia Quero ver a fumaça pra cima agora, hein? Essa música foi uma decisória de um índio Que foi tirada de sua bela e pacífica tribo Para poder salvar uma outra caótica cenária de guerra Ele então partiu para poder apresentar a salvação Para aqueles sofridos caras fábricas Porém o que ele ainda não sabia Que seria morto por aquelas três das pessoas Que ele veio tentar nos salvar E hoje aqueles que ainda acreditam Nas ideias daquele velho índio Continuam a cantar com essa canção Junto com sua alma posta nela A criminalidade toma conta da cidade Cidade põe a culpa na autoridade Suca sendo oficial viajando em Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no caixinho e na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, tocou seu paletal pelo fio dental Nomeou o velho índio, amiguinhos, amiguinhos e saiu um novo ministro Chegando na cidade, achou aquela tudo violenta demais Ficou com preguiça, tocou seu paletal pelo fio dental E chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou, trazendo novidade Índio trouxe o cachimbo da paz Marecia, sente a maresia, maresia Marecia, sente a maresia, maresia Apaga a formata do rap, olha a pistola Panta a formata do cachimbo pra cachorra Acende, luz, prende, paz E do que é cachimbo, e do que pode é fumar Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do humor, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é o Hollywood, mas é todo sucesso O cachimbo da paz, jogou, mas tranquilo Mas o fumo acabou Quem só tinha tenta que não se o povo aplaudiu Quando o vídeo partiu, passava Prometeu voltar com uma canelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou o macilão O cachimbo da paz é proibido Era na caçamba, vagabundo Vamos pra dever Ê, 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 ê Líndio tá fudido, porque a ropa vai comer Vai Marecia, sente a maresia Marecia Marecia, sente a maresia Marecia Marecia Letra A, vamos começar Alô, por favor, Ana Maria está Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá Letra B, vou ligar pra essa bilhanta Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote Se ligou na minha cara, que desfeza Chamei ela de princesa, não pensou que fosse trote Que se dane, é até melhor assim Eu vou ligar pra tele, que ela é gamadinha em mim Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém que se dói Deve estar com a amnésia, vou para a letra E Dois bolas, gato, meia-nove e bola sete A bola da peça, Elisabeth Dizem as mazinhas que ela é boa de alô Alô, a vete está, tá, mas não pode falar Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá Que azar, liguei na hora errado A hora da refeição, a hora sagrada O cadarinho de telefone parece cardápio Faz um tempo que eu não como nada Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de morar o bisco Eu tô no rosto, mas o nome cansou Tá na hora de afogar o gão Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Tá na hora de morar o bisco Eu tô no rosto, mas o nome cansou Tá na hora de afogar o gão Parecia Sente a maresia Parecia Parecia Sente a maresia Parecia Sente a maresia Sente a maresia Parecia Sei Fala Tchau 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 Valeu, seus estudos!